Oi pessoal, estamos de volta para mais um vídeo aqui no canal e a obra que a gente vai conversar, que a gente vai comentar hoje, é o livro Ivan, o Terrível, que foi publicado ano passado pela editora Primeiro Lugar como livro 1 da série Grandes Cracks RN, que é uma série da editora que busca resgatar a memória e a história do futebol do Rio Grande do Norte. O livro foi escrito pelo Norton Rafael, que é jornalista potiguar, teve passagem pelo Diário Lance, do Rio de Janeiro, também pelo Novo Jornal de Natal e atualmente está na InterTV como repórter, que é a afiliada da Rede Globo no Rio Grande do Norte. Mas antes de começar a comentar sobre o livro, eu queria convidar você a se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, e ativar o sininho da notificação para não perder nada do que eu posto por aqui e ficar sempre ligado nas resenhas, nas dicas de leitura e de escrita aqui do canal. Mas vamos ao que interessa, o livro. O livro é uma biografia estruturada no formato de um livro reportagem, jornalístico mesmo, é um texto realmente bem jornalístico, sobre a carreira do jogador Ivan, que foi um atacante que marcou a época no futebol potiguar entre as décadas de 90 e 2000. Ele que, com muitos jogadores no futebol brasileiro, começou como jogador de futebol de salão, no colégio que ele estudava, depois no futebol de rua, atuando por equipe de várzea e subúrbio, teve grande destaque no ABC, onde ele fez história, marcou a época e se tornou incontestavelmente ídolo. Para se ter ideia das cinco passagens que o Ivan teve no ABC de Natal, ele ganhou o campeonato estadual por sete vezes. Um número bem grande, realmente. Uma marca admirável. E o livro narra a história dele, principalmente focando nas passagens que ele teve pelo ABC, claro, que foi onde ele teve mais destaque, onde ele apareceu mais, onde ele fez mais gols e onde ele ganhou o cunha de Ivan, o terrível, como fala o cunha do livro, a partir das jogadas que ele fazia nas aulas adversárias. O título foi dado por um radialista, o locutor do Rio Grande do Norte, mas também fala das aventuras, dos causos dele pelas outras equipes que ele atuou. Ele que também atuou pelo América Mineiro, pelo Atlético Goianiense, jogou no Remo, do Pará, mesmo fora do Brasil, ele jogou no futebol da Coreia do Sul, no futebol da Bolívia também, atuou também pelo River e pelo Flamengo do Piauí. Então foi um jogador bastante rodado. Algumas passagens com sucesso, outras nem tanto. E quem gosta de futebol vai gostar bastante da biografia, porque o livro traz, numa linguagem bem sensível, bem clara, bem objetiva, os casos do Ivan de uma maneira bem leve, realmente. E a gente se identifica com muita coisa que acontece com ele. Quem acompanha futebol acha familiar muitas situações. Algumas que ele passou como problemas extra-campo em relação a bebidas alcoólicas, fugir da concentração, em alguns casos, alguns dias que aconteciam determinadas coisas, circunstâncias em que ele também não se via bem no time, não estava confortável porque não se dava bem com determinado treinador, ou mesmo com outro colega de equipe. Transferências que ele queria fazer, mas não podia por falta de recursos financeiros, ou mesmo de algum aparato jurídico, coisa do tipo. A história dele é bem familiar para quem acompanha futebol e eu gostei bastante, porque é um livro que não cansa. É uma prosa rápida, é uma prosa fluida e uma prosa que dá prazer de ler, que é bastante confortável. Você não precisa ser potiguá para gostar do livro, você não precisa ser do Rio Grande do Norte para achar a história do Ivan bacana e querer ler e ter curiosidade a cada página que passa do livro. Mas claro que eu imagino que para um potiguá que acompanha futebol do Rio Grande do Norte, principalmente um torcedor da ABC, o livro tem um outro sentido, um outro significado, muito mais especial do que teve para mim. Foi o primeiro livro da série Gananças Craques RN e eu li de maneira bem surpreendente, não tinha tanta curiosidade de ler a obra, uma vez que eu não sou potiguá, sou cearense, li o livro sem saber da carreira do Ivan, sem conhecê-lo bem, sem nunca ter ouvido falar dele, na verdade. Mas não me arrependo da leitura, me recomendo a todos vocês que gostarem de futebol e também que curtirem uma boa biografia num formato mais rápido e mais leve. Mas para passar o tempo e buscar uma boa leitura, talvez até se iniciar mais desse gênero da biografia, também do livro reportagem, jornalístico, claro. O livro, além disso, também conta com uma orelha de um texto bem bacana, escrito pelo também jornalista Carlos Magno Araújo, que se manifesta explicitamente contra o futebol moderno, no caso o futebol das análises táticas, das estatísticas, dos dados, enfim. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, dá um gostei, comenta o que achou, alguma curiosidade a respeito da obra. Se vocês quiserem adquirir também o livro, vocês podem comprar pelo link que eu vou colocar aqui abaixo na descrição do vídeo. E é isso, semana que vem a gente se vê e tamo junto!